Senhor presidente, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, quero aqui agradecer ao vereador Renato Nunes pela cedência do seu espaço. Eu, há poucos dias, no meu último grande expediente, fiz aqui uma pequena prestação de conta do nosso trabalho, nosso trabalho feito na rua, no dia a dia. Lembrando que, além dos trabalhos internos que nós temos aqui, o nosso trabalho na rua está andando. Muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer aos meus assessores que estão todo dia nas ruas, correndo, buscando, trazendo demandas, indo atrás, toda vez que chega qualquer demanda através do WhatsApp, no Facebook ou nos dias que nós andamos nos mercados, nas padarias, nos restaurantes, em todo estabelecimento público, todo dia está chegando demanda e o nosso trabalho, desse vereador com os meus assessores, é nós ir até o local, verificar, fazer a solicitação, cobrar e acompanhar os trabalhos quando estão sendo executados. Quero aqui, então, mostrar um trabalho aqui que nós fizemos aqui no bairro Panassolo, na rua Rosa Pessi, número 411. Isso aqui é um amigo meu que trabalhava junto comigo há muitos anos na Marco Polo, onde ele esteve aqui no nosso gabinete, aqui no meu gabinete, solicitando a melhoria nessa rua, em frente à casa dele, em frente à residência onde ele mora. E eu estive, juntamente com o meu assessor, lá nesse local, constatamos o problema, fizemos um protocolo, cobramos a Secretaria de Obra, e ainda esta semana, depois de alguns dias, esta semana estivemos lá no local e verificamos aí que já foi feito o conserto na tubulação e ainda falta, vereador Rafael Bueno, ainda falta colocar as pedras para a alipipo da calçada ainda, porque não temos empresa contratada, não temos empresa para fazer esse tipo de trabalho. Quero aproveitar e dizer aqui, vereador Rafael Bueno, que lá na frente da minha casa, no nosso bairro lá, onde nós dois moramos próximo, continua o mesmo problema, está lá o buraco ainda. Hoje de manhã voltei a cobrar novamente, mas o retorno que eu tenho é que a Prefeitura não tem empresa contratada para fazer a colocação no calçamento. Então, dia 17 agora vai ter a licitação, esperamos aí que tenha uma empresa aí ganhador da licitação para começar a fazer esses trabalhos, porque em muitos locais existe esse problema que nós temos aí. Então, só dizendo então que estive lá no bairro Panassolo, agradeço ao meu amigo Altemir, um colega da época que nós trabalhamos na Marco Polo junto, me procurou, fez a solicitação e já mandei no WhatsApp dele também dizendo que não temos empresa contratada para fazer a colocação no calçamento, então, aguardamos mais uns dias. A outra demanda que eu tenho aqui então, veio através, chegou no meu gabinete, através do meu amigo Márcio Sirtoli, ele é um dos proprietários, filho proprietário da cantina da Grutinha, lá na Terceira Légua. Então, ele sempre me cobrava, vereador, como é que está o andamento? Lembrando que essa obra, essa pavimentação aqui na Estrada 101, então, que liga a BSN6 até Galópolis, de Galópolis até a Estrada do Imigrante, até a Grutinha, quando a Grutinha para frente já tem o asfaltamento pronto. Então, isso aqui foi uma demanda de muitos anos cobrado, lembrando mais uma vez que está no projeto que foi aprovado aqui nessa casa, autorização por empréstimo, né, de 32 milhões de dólares. Então, esta aqui é uma rua, faz parte daquele asfaltamento interior ainda, que nós aprovamos aqui nessa casa, e hoje a administração está lá fazendo, já está andando, e dentro de pouco tempo, já deve estar pronta essa obra. Vereador Rafael, antes então de eu passar na próxima rua, eu lhe passo uma parte. Obrigado, vereador. Essa demanda aí da questão da rua, a preocupação, vereador, da BSN6 ali em frente à sua casa, que nós solicitamos, estava um esgoto atrapalhando o morador há anos, e nós solicitamos na intenção de ajudar, só que infelizmente não tem a licitação, e a gente não sabe quando terá as obras sendo executadas na nossa cidade. Parece que outubro será a abertura dos envelopes, e, se der tudo certo, em novembro começará a ser arrumados os buracos na nossa cidade. Só que, como nós conhecemos os moradores, sabemos da angústia, tem uma rua saída para a BR que está bloqueada há um ano e meio, desde a reforma da BSN6, a ampliação, e a outra está nessa situação. Agora, vereador, quero lhe parabenizar por essa luta que o morador, da sua foto mostrada anteriormente, até porque, na legislatura passada, todos nós votamos favoráveis a esse empréstimo do CAF. O PAC-3, na época, era presidente de uma Rousseff, foi em 2013, e o vereador Daniel Guerra, na época, votou contra esse financiamento, mas hoje ele está executando a obra. Isso que é interessante, mas que bom que está sendo executado. Obrigado. Isso aí, vereador Rafael Bueno. Então, a obra que foi aprovada o empréstimo aqui nessa casa, então, e hoje está saindo. Eu tenho aqui, próximo trabalho, um asfaltamento, na rua Anselmo Negrini, isso fica lá em frente, com a escola municipal Guerino Zunho, lá no Planalto. Então, aqui, como ela é uma descida bastante forte, onde nós estamos vendo essa foto, todos os dias de chuva, ela era uma rua feita com calçamento, todos os dias de chuva, caminhão do lixo, as vans escolares, carro, tudo, nos dias de chuva patinavam, não conseguiam subir. Então, era uma reclamação, uma solicitação bastante antiga dos moradores. Também temos que fazer justiça aqui, que no dia do gabinete itinerante, que teve lá no bairro Planalto, lá na escola Melvin Jones, todos os moradores dessa rua estiveram solicitar, no dia do gabinete itinerante. E essas obras, então, tinha prazo para ser o prefeito naquele dia, junto com o secretário, deu um prazo de 90 dias para essas obras se iniciarem. Então, quer dizer que dentro do prazo, ou até uns dias a mais, essa obra está pronta. É uma obra aí que vai ajudar muitas pessoas. Muitas vezes, em dia de chuva, nós, tanto eu como meus assessores, recebiam vídeos, recebiam mensagens, dizendo, olha, tem um caminhão aqui do lixo, ou caminhão de mudança, ou está aqui e não consegue subir o morro por esse motivo. Então, agora a rua está pronta, só está faltando a sinalização. Isso aí foi feito não há muitos dias atrás. Parabenizo a comunidade, os moradores dessa rua aí, junto com esse vereador, junto com o nosso gabinete. lutamos, corremos, insistimos, e hoje a rua está lá pronta. Depois que foi feito, não teve mais chuva forte para nós ver, mas acredito, não terá mais problema de caminhão que não consegue subir. Da mesma forma, nós temos esse, esse que nós estamos vendo, essa foto, sei que ele está em casa, também está assistindo, é um asfaltamento que nós fizemos na rua João Francisco Machado, que é uma rua ali no mesmo local, onde se inicia o asfaltamento do Anselmo Negrini. Esta rua, há muitas e muitas vezes, o nosso gabinete teve que fazer solicitação de tapa-buraco, justamente nesse local. O que é que, de tanto pedir tapa-buraco, nós solicitamos, solicitamos a Secretaria de Obras, então, que se fosse feito uma raspagem ali no asfalto antigo, que a cada poucos dias estava se enchendo de buraco, então, nesse dia aí, foi feita a raspagem, toda essa extensão do, a extensão desde a rua Avelino de Jacomete, até o final da rua João Francisco Machado, foi feito o asfalto, então, olha como dá para ver na foto, esse dia estava ainda, estava trabalhando, só falta agora nós fazer a pintura da meia, divisão de faixa, e também os meio-fio ali, para nós encerrar essa briga, essa luta que nós tínhamos aí de operação tapa-buraco nessa rua. Então, também, temos que aqui agradecer a todos os moradores, juntamente com o nosso gabinete, comigo e com o meu assessor, lutamos, corremos, fomos atrás, e conseguimos, então, essa melhoria aí, que, além de melhorar para todos os moradores, próximo à rua, ao lado da escola Guerino Zunho, dos dois lados, além disso, também vai parar esse desperdício de dinheiro, que é vai lá, faz uma operação tapa-buraco, amanhã depois volta lá, outra operação tapa-buraco. Então, com isso, agora, por muitos e muitos anos, ou tempo, vai resolver o problema. Essa foto que nós estamos vendo aqui, colega, vereador Alberto Menegu, esse sinal que o senhor deu, é falta 30 segundos? Então, eu aproveito aí, meu líder, vereador Eloy Friço, se for possível, uma declaração de líder, da bancada do PSB. Pois não, meu comandante. Vereadora Paula, uma declaração de líder, da bancada do PSB. Passo ao vereador Edicardo. Obrigado, vereador, meu líder, Eloy Friço, pela declaração de líder. Essa rua que estou olhando aqui, é um amigo, colega, do assessor, Rodrigo Weber, que é lá no bairro Cidade Nova, na rua Professora Rosa Viega, que é o amigo dele, conhecido pelo Todd, Todd, o grande amigo nosso, depois, acabei conhecendo o Todd há bastante tempo, é um amigo que nós temos lá, seguidamente visitamos ele, fez essa solicitação aqui, e nós estivemos no local, da mesma forma como todos os outros. fizemos a solicitação, fizemos a solicitação, entramos em contato com o subprefeito do Dizio Risso, vamos lá, entreguemos a solicitação para ele, e em poucos dias foram lá resolver. Ainda falta fazer a calçada pública, que não está terminada, porque nós não temos empresa ainda. Dentro de poucos dias, hoje é dia 4, daqui 13 dias vai ter uma licitação, tem uma empresa aí que ganha essa licitação, para fazer todos esses trabalhos, inclusive a calçada aí na frente, do grande amigo Todd, um amigo nosso aí, que está lá aguardando essa calçada. Essa foto também, foi um pedido que nós fizemos, em diversas ruas lá do nosso bairro, da nossa região, em muitas ruas, a gente fez o pedido para a Secretaria de Trânsito, a solicitação de placas de identificação, algumas identificação para, e outras ruas sem saída, outras de quebra-mola, outras proibidas subirem, outras e assim. Então, temos que aqui fazer justiça e agradecer à Secretaria de Trânsito, que tiveram lá no local, instalaram todas as placas, e, certamente, isso aí ajudará muito o trânsito daquelas vias dessas ruas. Todas essas placas, todas essas fotos que nós temos aqui, é lá em diversas ruas, onde estava faltando essa sinalização. Então, melhorou muito o trânsito dessa região. Aqui, nós temos uma solicitação, essa aqui é uma solicitação que nós tivemos lá na rua Romero Luiz Festo Gato, lá na esquina com a Maurícia Cirócio Sobrinho, lá no São Vítor Coab, que é onde o Samai tinha feito um conserto da rede de água. Então, primeiro os moradores solicitaram para nós, olha, tem que fazer um pedido para o Samai vir com o 115, para vir consertar a rede. Após consertada, nós estávamos lá acompanhando, nesse dia, aí passou alguns dias, a pessoa fez o asfalto, conserto asfáltico. Então, nessa foto, na próxima foto, acho que devemos mostrar que dentro de poucos dias, nós estiveram lá, consertaram a rede de água, consertaram, fizeram o conserto asfáltico, e resolveram um problema lá, que era bem numa esquina, onde 90% dos veículos que acessam a Maurícia Cirócio Sobrinho, eles vão para a região Planalto, no São Vítor, o Planalto, eles acessavam esse local aí, então. Próxima foto, vamos lá. Tivemos, através do WhatsApp, um pedido de uma amiga nossa, esposa do nosso grande amigo Ibra, lá do bairro Santa Bárbara de Anareque, ela mandou pelo WhatsApp, nós estivemos até a casa dela, que o problema era as condições que se encontravam, as ruas esburacadas, com as mangueiras do Samai, de fora da terra, e nesse dia, então, nós fizemos, agradecemos mais uma vez, a Fernanda Cavalheiro, lá de Santa Bárbara, que nos procurou, mandou o WhatsApp, nós estivemos lá, tomamos um chimarrão com ela, junto com o pai dela, e a mãe dela, e o irmão dela. Então, nesse dia, que nós estamos mostrando aqui, mesma forma, fizemos a solicitação, encaminhamos, que está aí de obra, encaminhamos junto à subprefeitura, subprefeitura de Anareque, e nesse dia, foram lá, a patrola está aí, patrolaram todas as ruas, cascalharam todas as ruas, tivemos agradecimento também, por parte dos moradores, isso é muito bacana, quando a gente vai lá e faz um trabalho, consegue ajudar as pessoas, e depois as pessoas nos ligam, nos mandam mensagem também, agradecendo. Então, mais uma vez, quero deixar aqui um abraço, a todo o pessoal lá, de Santa Bárbara de Anareque, um loteamento grande, de muitas pessoas, pessoas que estão lá há muito tempo, e estão precisando, então, e me deixei à disposição, o meu gabinete lá, para o dia que precisar, nos ligue de novo, que nós vamos correr, e vamos tentar melhorar. Cada vez que nós fizemos isso, esse trabalho nosso é atendido, nós estamos ajudando, a vida das pessoas, e é para isso que nós estamos aqui, e é para isso que nós concorremos ao vereador, e é isso que nós estamos fazendo todos os dias. Também agradecendo, ao nosso amigo, o Feliz, escandolar, e a Morgana, sua esposa, que nos procuraram, para fazer uma solicitação, lá na Avenida França, é na rua, Danilo Antônio Bride, ali no bairro, aqui o tem com Bela Vista, mas que até já pertence ao Cruzeiro, ali na Avenida França, eles têm lá duas situações, que nos mostraram nesse dia. A primeira foi feita um concerto, na rede de água, e o concerto foi justamente, onde tinha uma placa, de trânsito, de identificação, dizendo pare. Então, eles tiveram que abrir o pira, o asfalto, e acabaram danificando, então, a legenda, pare no chão. Então, essa foi uma da reclamação, os veículos que ali passavam, não sabiam se quem parava, quem que era a preferencial. Então, nós solicitamos, esse aqui foi um trabalho, ainda um pouco mais recente, não foi feito, foi executado o trabalho ainda, mas já está protocolado, já está lá na Secretaria de Trânsito, para que seja feito esse trabalho, e tenho certeza, pela eficiência que nós vimos aí, pelos funcionários da Secretaria de Trânsito, que em poucos dias, isso aí estará resolvido. Também quero lembrar, que nesse mesmo dia, esse mesmo local, eles nos pediram lá, uma abertura, uma instalação, de uma boca de lobo, lá na frente da escolinha, da escola infantil, escola infantil Colorir, que também não foi executado o trabalho ainda, um trabalho mais recente aí, mas estamos aguardando, esperando que nos próximos dias, seja lá a Secretaria do Trânsito, resolva, então, esse pare na rua lá, Verador Bandeira, que é na sua região, que o senhor conhece bastante, e também, a abertura, ou então, a instalação da boca de lobo. Essa foto aqui, é um grande amigo meu, lembrando que eu, e o, e o Valdir Giacomim, nós somos lá, da mesma terra, se criamos desde criança, vizinho, jogava futebol, contra, e ele lá, um grande amigo meu, que ele é proprietário, dono de uma empresa, ali, na rua, Padre José Lorencini, antes de chegar em Anarrec, que a direita ali, ele é dono proprietário, de uma empresa, Masterpox, trabalho com pinturas lá, pintura de peça, então, eu estive visitando ele, e a solicitação dele, eles têm um quebra-mola, como nós estamos vendo, essa foto aqui, temos um quebra-mola, ali na frente, sem nenhuma identificação, sem estar pintada, sem ter placa, então, como é na empresa, em frente à empresa dele, muitos veículos, passam ali, em velocidade alta, ou até mesmo baixo, como não sabe, que tem aquele quebra-mola, ali, acabam batendo, acabam ali, danificando o veículo, então, causando transtorno, e nos próximos, nos primeiros dias, aí, que nós fizemos, mais uma vez, agradeço a Secretaria de Trânsito, que estiveram lá no local, botaram placa de identificação, fizeram a pintura, então, desse quebra-mola, e hoje está lá, muito bem, sinalizado, resolveu o problema, dos usuários dessa rua, os veículos, motoristas que ali passam, ficou, muito, muito bom, também, na mesma ali, na próxima ali, nós temos essa rua, se nós repararmos, hoje, é a rua, Padre José Lourencine, e na rua, Mário Calduro, no bairro Anarrec, essas ruas, nós tivemos, há pouco tempo atrás, ali, o convívio de um grande amigo nosso, que ele trabalha com as vans, e essas ruas estavam muito esburacadas, então, acho que foi eu e o nosso assessor Ademir, né, tivemos lá no local, tiramos foto, fizemos um pedido, como é uma rua, curta a extensão dela, nós fizemos para fazer o pedido nosso, foi patrolar e cascalhar no momento, mas a gente fez a solicitação, para fazer o calçamento nessa rua, aí passou um período, olha aí, pouco tempo depois, aí, sei lá quantos meses, nós temos ali as estaquinhas, já toda uma demarcada rua, onde eles estão encaminhando, fazendo o calçamento, então, agradeço mais uma vez, ao meu amigo, quase, Alberto, o meu amigo Valdir Jacomim, mais uma vez, que pediu a solicitação, tanto do quebra-mola, como então o calçamento nessas ruas, como disse antes, certamente, ajudará, beneficiará, muitas pessoas, que ali transitam, inclusive, o meu amigo Celso Bortolanza, que é um proprietário de uma asvan, que transita nesse local, meu colega, vereador Alberto Menegucci, como eu vi, que o meu tempo está se encerrando, eu ainda tenho aqui, mas eu voltarei a falar, sobre mais alguns trabalhos nossos, aí, numa outra ocasião, agradeço mais uma vez, presidente Paula, vereador Alberto Menegucci, agradeço a Eloy Frisco, meu líder de bancada, mais uma vez, pela declaração de líder, agradeço, vereador Renato Nunes, pela cedência do espaço, fico devendo essa, muito obrigado, tchau, tchau.